E meu tempo? O que é meu tempo? É você saber se situar nesse tempo que você vive. Tá na hora de gastar ou de economizar? Hã? Como é que é? Que tempo é esse da tua vida? Que tempo é esse? Tá na hora de continuar trabalhando duro, gastando toda energia, ou tá na hora de aliviar um pouco? Você tem que saber, meu queridão, que tempo é esse da tua vida? Ei, 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 se situe. Tá na hora de morar num lugar melhor ou tá na hora de continuar morando exatamente aí? Porque não é o lugar que nos faz, é nós é que fazemos o lugar. Ah, você pode morar num lugar melhor? Vá. Deus te abençoe. Não pode? Então faça desse lugar o lugar melhor. Você tem que situar a tua vida, meu filho. O seu tempo. Você tem que saber situar como é que tá a tua vida. Como é que tá a tua vida espiritual, tua vida material, tua vida emocional, como é que tá? Tem que saber o seu tempo, o que que tá acontecendo com o teu casamento, criação de filho, com o teu trabalho. Você tem que ver, você tem que olhar, você tem que observar o seu tempo. Gente que fica olhando o tempo dos outros que esquece o seu. Isso aqui é importante. Isso aqui é sério. Você tem que ver, você tem que ver. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto